Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen trazendo mais um vídeo aqui no canal de noite sempre E galera, eu fiz uma postagem no nosso canal do Telegram, tá? Inclusive, se você quiser entrar, o link tá sempre aqui embaixo na descrição Você pode interagir comigo lá com as minhas postagens, beleza? E ainda por cima você vai receber todas as notificações de todo o vídeo Fechou? Então é muito importante seguir a gente aqui embaixo na descrição que tem o nosso canal do Telegram E eu fiz uma postagem falando como tá sendo as suas primeiras impressões da OneWise 6.1 no Galaxy A14 4G, pessoal? Tô curioso aqui querendo saber o feedback de todos vocês Bom, a primeira aqui foi a nossa linda maninha Gabriela, ela comentou aqui pessoal, colocando aqui ó Tudo bem? Gostaria de compartilhar minha experiência com a última atualização do meu celular Antes da atualização, ele estava bastante lento e trabalhava frequentemente, mesmo sem muitos aplicativos instalados Após a atualização, o desempenho melhorou significativamente Os aplicativos abrem e fecham rapidamente, algo que não acontecia antes Fiquei muito satisfeita com essa melhoria Além disso, estou encantado com as novas telas de bloqueio inicial Embora não tenha todas as funcionalidades esperadas, estou bastante feliz com as mudanças Notei também melhorias no teclado, que está mais responsivo Mas o que mais me agradou foi a redução dos travamentos Inclusive aí, obrigado maninha por ter passado aí o feedback pra gente aí, tá bom? Muito obrigado maninha Gabriela por ter digitado aí bonitinho aí a sua experiência aí no A14 4G Depois que atualizou pro One UI 6.1 Próximo aqui é o Char Mano, sinceramente, ele tá muito mais liso do que quando lançou o Android 14 Da One UI 6.0, as animações eram meio travadas Agora está muito mais lisas Isso é muito bom Muito obrigado por passar esse feedback pra gente Nosso maninho lindo aqui, Gabriel, também comentou Falando, estou gostando muito da fluidez do celular Tá mais liso O teclado melhorou muito Antes travava e ficava lento Essa atualização melhorou muito E a nossa maninha Gabriela complementou mais aqui o seu feedback Falando, enquanto a bateria, ainda não notei nenhuma diferença Pois realizei a atualização apenas ontem Na ocasião, a carga estava em 50% E percebi que a bateria durou um pouco mais do que o habitual Hoje, com o aparelho totalmente carregado Será difícil avaliar a diferença devido ao meu uso intenso No entanto, o que realmente me agradou foi a melhora no desempenho geral Especialmente ao tirar fotos Pois antes o celular travava constantemente Ponto bem importante isso aí, pessoal O nosso outro maninho aqui comentou O celular está mais liso do que antes E a bateria está demorando um pouco mais pra descarregar O nosso querido aqui também, Guizinho Comentou, está mais rápido Só que o meu está com bug na central de notificações Ele falou que o dele está mais rápido Mas, porém, está com esse bug aqui Na central de notificações Nem todo mundo vai ter a mesma experiência, né, pessoal? Então, por isso que eu sempre falo pra vocês Se tiver com bug, você formata Se não tiver, não precisa formatar aí, beleza? Próximo aqui é o do nosso maninho Matheus Matheus Cursino Muito obrigado de coração, meu querido Minha primeira impressão tem sido muito bom O sistema está mais fluido E os aplicativos estão rodando melhor A bateria está ali geralmente melhor Observação, restaurei o celular Pra que não tenha bugs Fez muito bem aí, maninho Tamo junto, obrigado por ter comentado aqui Na nossa postagem, beleza? E eu tinha perguntado, Guizinho, se ele já tinha formatado E sim, ele formatou Mas, infelizmente, continua E por último aí Que é uma nossa maninha linda Poliana Ela comentou, esperava mais Quase tive um treco Pra nada Achei que ia ter a AI A tela de bloqueio não ficou parecida com os outros Tipo o A55 Mas tá ótimo Pois é, maninho Como foi pra vocês não ficarem tanto ansiosos Porque, como veio no Galaxy A15 Não veio com todas as funcionalidades Se não me engano Os modelos que veio com todas as funcionalidades Foi o M23 5G O Galaxy A34 A35 Esses modelos que tem todas as funcionalidades Aí, já que esses modelos tem hardware bem mais forte, né? Mas seria bem legal se tivesse vindo aí Dos modelos mais baixos aí Mas o importante é que vocês receberam a Onewise 6.1 Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje, pessoal Deixa o like, se inscreve, ativa o sino Muito obrigado de coração a todos que interagiram lá Aqui na nossa postagem do Telegram Mais uma vez, se você não faz parte Eu te convido a entrar aqui no nosso canal do Telegram, pessoal É totalmente gratuito Ainda por cima, você vai estar conferindo todas as novidades que eu posto no canal Enfim, pessoal A gente posta muito conteúdo no nosso canal do Telegram Vou ficando por aqui Um grande abraço do Alan E eu fui!